A dica de hoje é sensacional, meus alunos adoraram e eu vou falar depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon, esse é um canal voltado a aprender, aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, e como levar esse estudo para o longo prazo. A dica de hoje é super show, você vai adorar, meus alunos pelo menos adoraram. E no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você, um presente para você, então você vai ter que ficar até o final. Vamos lá então, primeiro sobre a dica. A dica é a seguinte, a gente sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os nossos graus de retenção de um conhecimento. O grau de retenção mais fraco que existe, um elo mais fraco de grau de retenção de um conhecimento, é durante uma palestra, por exemplo, onde você fica sentado olhando o palestrante. Então se o palestrante estiver lendo então algum texto, a palestra fica muito mais monótona e aí acabou. Já fui a várias palestras em que o palestrante se limitou a ler o seu material, e aí tinha gente dormindo para tudo que era lado, e era difícil manter a atenção dessa palestra. O que acontece nisso? Depois no outro dia você não vai lembrar quase nada daquela palestra. A não ser que o tema seja um tema muito importante para você, e você adore o tema. Eu já falei para vocês que andam junto para formar a memória, andam junto o conhecimento, mas também a emoção. Juntos eles formam a memória. Mas vamos lá, outra coisa, os palestrantes, se você olhar um bom palestrante, o que ele vai fazer, o que ele vai exigir de você, interação, ele vai fazer perguntas para você, ele vai contar uma história para você, porque a história chama atenção, ele vai fazer você se levantar, ele vai fazer você ter alguma dinâmica para que a palestra, para que ele retenha a sua atenção, para que seja mais fácil de você lembrar depois da palestra. Então tem várias maneiras de melhorar o grau de retenção de um conhecimento. Por exemplo, a gente comentou já, já comentei com vocês em outros vídeos, que é muito melhor, por exemplo, eu vou fazer um almoço para os meus amigos, uma receita que eu nunca fiz antes. Se eu ler a receita e no outro dia for fazer, eu vou esquecer provavelmente de ingredientes. Agora se eu ler a receita e ao mesmo tempo eu fazer aquele alimento alguns dias antes, eu vou lembrar melhor no dia do meu almoço. Então se eu for fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler a receita, vou tentar fazer a receita. Se eu ao invés de ler a receita, eu ler a receita assistindo um vídeo de alguém fazendo essa receita, depois eu fizer essa receita, aí top, lá na hora do dia do meu almoço eu vou fazer essa receita tranquilamente. Vou me tirar para grande gourmet quando na verdade eu aprendi esse prato na semana. Por quê? Porque a retenção de conhecimento quando você faz alguma coisa é muito maior. Então uma das grandes dicas que eu dou para os meus alunos é eles gravarem, explicarem para alguém, aliás, explicar para alguém a matéria na qual eles se estudaram. Quando você explica a matéria, você entra num ápice de conhecimento. Eu já falei sobre isso várias vezes, vou voltar a falar sobre isso, porque é muito importante que você explique a matéria para que ela vá para o longo prazo. O ápice do conhecimento é, veja como as coisas são tão bonitas que o ápice do seu conhecimento é compartilhá-lo. Então quando você compartilha um conhecimento, as sinapses que você faz são tão complexas e tão fortes que com certeza fica para o longo prazo. E ainda, pessoal, foi dado para dois grupos, foi feito um teste que foi dado para dois grupos. Um grupo tinha que estudar sabendo que iria com o objetivo de explicar isso para uma plateia. Então eles estudaram o assunto como se eles, ó, vocês vão ter esse assunto aqui e vocês vão explicar para alguém. E para o outro grupo eles deram o mesmo tema e disseram, ó, vocês vão ter que fazer uma prova sobre isso daqui dois dias. E passou os dois dias e os dois grupos entraram em prova. Tanto aqueles que foram para, estudaram como se fosse para explicar para alguém, como para aqueles que foram para fazer a prova. Aqueles que foram para explicar para alguém foram muito melhor do que aqueles que estudaram para a prova. Então não estude para a prova, estude para explicar para alguém. Então essa é a grande dica. Só que aí vem a outra grande dica que eu vou dar. Hoje esse vídeo vai estar top. Porque uma das maneiras para que você auxilie na revisão, que a revisão é fundamental, e ainda por cima que você faça um estudo ativo, que a gente trabalha muito sobre isso, estudo ativo, é o seguinte, você produzir o seu material de confecção, fazer um resumo. Quanto mais enxuto um resumo, melhor. Então o ápice de um resumo seria um mapa mental. Aí você faz aquele resumo, você vai bater foto daquele resumo, e você vai jogar para um grupo de WhatsApp. Que grupo é esse? É o grupo de estudo do WhatsApp, de você com você mesmo. Veja que legal, você vai fazer um grupo de estudo, você com você mesmo, no WhatsApp, onde você vai jogar o seu resumo, que vai ser enxuto, daquilo que você estudou. E ao final, depois da foto, do resumo, você vai explicar para você mesmo, no grupo, aquela matéria que você estudou. Para quando num momento lá, você está na fila do banco, você está no ônibus, você está no metrô, você está sem fazer nada, e aí você sentiu um gap para estudar, aí você vai pegar aquele grupo de WhatsApp, vai ver aquilo que você mandou para você mesmo, vai olhar aquilo e vai escutar aquela explicação que você fez para você. Show, né? Isso aí é uma maneira excelente de você fazer com que esse estudo vá para o longo prazo, vai ser excelente para a sua preparação, para as suas provas e concurso. E agora, vamos então, como eu disse, para ficar até o final do vídeo, agora vamos à surpresa que eu tenho para vocês, é um presente. Eu tenho um presente para vocês que é um e-book. O e-book é como acelerar os seus estudos. E eu vou dar esse e-book para você, desde que você me mande uma foto por WhatsApp de que você é inscrito no nosso canal. Então, você se inscreve no nosso canal, ou se você já é inscrito, basta bater uma foto ali, dizendo inscrito, mande ela para o meu celular, que eu vou deixar aqui, vou deixar também na descrição do vídeo, e aí você, uma vez recebi a foto, eu mando o e-book para vocês, como acelerar os seus estudos. Assim, vamos fazer o ganha, ganha, ganha. Você ganha o conteúdo do e-book, eu ganho mais um inscrito, e aí, assim, nós vamos crescer esse canal. Essa era a dica, então. Esse é o presente, o e-book. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Não se esqueça de mandar o WhatsApp, que eu estou esperando você. Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.